Boa tarde a todos. Eu acho que como todos que estão aqui, eu estou aqui inebriado por essa atmosfera positiva que conseguiu se criar nesse evento aqui. Está de parabéns o meu querido amigo Gustavo Doria, está de parabéns Maria Ribeiro e toda a equipe da Queros que montou aqui esse palco para a gente poder beber dessa fonte de inovação para que nós possamos aqui mirar no futuro e mirar um futuro melhor para a nossa indústria. Como vocês já devem ter notado, tudo aqui está perfeito, exceto por um pequeno descuido. Esse é um painel de corretores novos e por descuido me deixaram participar, o que é para mim uma imensa honra. Cá estão verdadeiramente os corretores novos e eu de minha parte nada mais sou do que alguém que, como todo mundo que é apaixonado por seguros, acordo de manhã tentando ver como é que a gente vai fazer o nosso mercado melhor. E é nesse sentido que eu posso brevemente me afinar aqui com os meus pares de painel. Que esses sim corretores novos, esses sim estão chamando a responsabilidade de tentar mirar num futuro melhor para a nossa indústria. Então, o que eu queria pedir para eles aqui é que eles contassem um pouco da história deles, um pouco da história de como é que eles se conheceram. Acho que nós todos vamos poder desfrutar disso e vamos entender como é que esses caras, que como todos nós que somos corretores ou seguradores, acordamos de manhã com aquele imenso apetite de partir para a selva que é o mercado e conquistar o nosso espaço, armados com algumas ferramentas, eu acho que vai ser muito interessante nós ouvirmos como é que esses dois caras aqui estão partindo para esse mercado tentando renovar as suas ferramentas e para aumentar o sucesso que eles estão tendo e que certamente nós todos vamos poder pegar um pouquinho da experiência deles. Então, antes de mais nada, eu queria, Francisco, Vitor, que vocês contassem como é que vocês se conheceram. Eu vou dar só uma breve notícia para vocês. Um é de Maringá, Paraná. O outro é aqui de São Paulo. Mas como eu disse a vocês, todos os dois sedentos por novidade, todos os dois querendo melhorar de vida, todos os dois querendo conquistar. E aí que eles se encontram. E como é que foi isso, Vitor? Conta aí. Só para fazer um merchan para a Maria, a gente se conheceu antes de ir para o evento de Las Vegas. Então, a gente estava na sala de espera. Eu acabei de conhecer o Francisco. Opa, tudo bem? No Galeão. Ah, é verdade. Lá no Galeão. Pô, e aí, Francisco, tudo bem? Tudo bem? Aí, dois workaholics apaixonados pelo seguro. Com o computador na mão. Com o computador na mão. Os dois trabalhando ao mesmo tempo, né? E começamos a falar de ferramenta, de algumas coisas que a gente vai aqui comentar. E a Maria olhando a gente, a gente falando, falando. E a Maria olhou e falou assim, E o Dória, né? Ele falou, pô, vocês vão falar sobre isso lá com o pessoal. Eu falei, mas sobre o quê? Sobre isso aí que vocês estão falando. CRM, como que é o negócio? Porra, então, assim, primeiro, para falar do evento, que a gente se conheceu em Vegas, quem tiver oportunidade tem que ir. Porque tanto o evento do ano passado, o CQSS, quanto o ITC mudou totalmente a vida, a minha vida e a vida da corredora. Então, hoje eu enxergo totalmente diferente as ferramentas e tudo mais. Não tenho mais o que complementar, na verdade. Bom, então, quer dizer, que a gente pode entender que eram dois sujeitos que podiam estar em casa, tratando a sua produção e resolveram descobrir o que estava acontecendo do outro lado do mundo. Olha que interessante, né? Bom, então, Francisco, se você quiser seguir aí falando das convergências, ou o quê? Das coincidências ou não do que você descobriu na sua corretora, seria interessante deixar todo mundo curioso para ouvir sobre isso. Com certeza. Bom, brincando até um pouquinho com o título da palestra, daqui a pouquinho minha apresentação vai entrar, eu construí um guia de como se tornar o maestro da corretagem em 2019. Basicamente, antes de qualquer coisa eu quero me apresentar, eu sou Francisco Duvi, tenho 28 anos de idade, muitos, com certeza, nessa sala têm mais idade de mercado do segurador do que eu tenho de idade. Então, eu respeito todo mundo. Sou formado em publicidade, eu não vim inicialmente do mercado de segurador, trabalhei na IBM Brasil, trabalhei na GE Healthcare, e fui cair no mercado efetivamente quando meu pai faleceu em 2015, que eu assumi a corretora junto com a minha mãe e com a minha irmã. Mas eu tive uma passagem breve dos meus 14 aos meus 18 anos como aprendiz na corretora, então não foi tão difícil começar. Mas, claro, tem os desafios do mercado e de atender clientes e por aí vai. E nesse momento surgiram muitas dúvidas. Então, eu queria saber, dentro dessa sucessão não planejada, o que eu ia fazer? Valia a pena dar continuidade? Será que eu estava fazendo a coisa certa? Será que a gente, como família, estava fazendo a coisa certa? Apostar na empresa que existia e largar o nosso histórico? Como é assumir esse legado? Inclusive, meu pai tinha o nome de Francisco também, e assumiu o legado e, no fim das contas, até o e-mail dele. E será que a gente tinha mercado para desbravar? Será que... Como estava o mercado seguro com a digitalização? Eu vinha de uma área relativamente de tecnologia, tanto na IBM Brasil quanto na GE Healthcare, e eu não enxergava tanto valor na cadeia. E o que ia ser bom para o cliente? Isso sempre ia, vinha e mudava. Hoje eu tenho algumas dúvidas que eu ainda tenho do passado, tenho novas dúvidas, e isso é uma evolução constante. E aí, com tudo isso, eu resolvi investir em aprendizado, investir em repertório. Fui para o Vale do Silício duas vezes. Eu comecei a investir também em eventos que não só do mercado segurador, mas de tecnologia, de consumidor, de cultura, de cliente, para entender como eu ia guiar, junto com a minha mãe e com a minha irmã, a corretora dali para frente. E alguns aprendizados foram ficando no caminho, que eu trouxe aqui alguns deles para vocês, que primeiro, todos erram, e eu acho que isso faz parte do jogo, só que a gente tem que aprender com os erros que a gente está cometendo. E também prestar atenção em tudo o que os concorrentes estão errando para a gente não repetir o erro deles. Além disso, a vida de empreendedor tem muitos altos e baixos, então um dia você está muito bem na fita, ao mesmo tempo que sua carteira está sem nada, no outro você está ganhando um monte, e ninguém está falando de você. Além disso, tudo, meu perfil de marketing e publicidade me dizia muito sério. Marketing é entender e atender as necessidades do cliente. Então, às vezes, eu encontro com o cliente que ele me fala mas isso não está servindo, ou isso não funciona, ou isso não é para mim. Então, será que eu não tenho que procurar um produto novo? Será que eu não tenho que trabalhar com a seguradora para entregar o que ele precisa, ao invés de empurrar um produto pronto da prateleira? E aí também surge a dúvida, será que o cliente tem sempre razão? Na minha opinião, sim. O cliente tem sempre razão, por um motivo muito simples. Ele é quem tem o dinheiro. Se ele não for comprar de você, ele vai comprar de outro. Talvez você não queira atender aquele cliente da forma que ele existe. Mas sim, ele tem sempre razão. E esse é um outro aprendizado que eu acho que vale para todo mundo. E eu vejo muito espaço para crescer, principalmente novos ramos. Cyber está aí para crescer horrores. Cada dia eu vejo notícia de empresas sendo invadidas, moro na Vaza Jato, e muitas coisas acontecendo. Além de Cyber, RC é um ramo praticamente inexplorado no Brasil, tem muita responsabilidade para trabalhar. E até mesmo ramos mais cotidianos como Property, onde a gente tem um seguro para incêndio, que muitas empresas não têm obrigatório por lei. Além disso, eu vejo algumas ameaças, e essas ameaças são muito mais intrínsecas à visão do empreendedor daqui para frente. Obviamente, existem os novos entrantes, como as associações, insurtechs e seguradores digitais, existem. Mas a gente não olhar para o que eles estão fazendo e não aprender com o que eles estão acertando, é uma grande ameaça. Ignorar os dados. Eu acho que todo mundo aqui ouviu falar muito de dados, então eu não vou nem me alongar, mas comece a coletar dados na corretora, comece a ver o que está acontecendo, conhecer a sua carteira, e começar a fazer cross-sell em cima disso, começar a trabalhar muito bem os seus dados. E lembrando que ignorar a LGPD também é uma ameaça, porque a LGPD está entrando no Brasil e vai pegar muita gente de surpresa. Sendo que, eu não sei quem tem conhecimento de LGPD, mas basicamente, primeiro, os dados não são seus, são do cliente, você processa. E, a partir do momento que o cliente quiser, ele tem o direito de pedir para você excluir todos os dados dele. Ou seja, como a gente vai trabalhar no mercado segurador com isso? Como a gente vai trabalhar histórico? Como a gente vai trabalhar sinistro? Então, é muito importante que a gente se atente à LGPD e como a gente vai trabalhar os dados dos clientes. Não ser multicanal também é perigosíssimo, porque a gente tem que estar onde o cliente quer falar com a gente e não onde a gente vai oferecer nosso produto. Afinal, como eu disse, o cliente tem razão. E miopia de mercado. A gente não fica atento para o que está acontecendo no mercado, o que os concorrentes estão fazendo. E, com isso, a gente perde oportunidades. Mas eu acho que mais importante do que tudo isso é não executar as ideias. Porque ideia boa é a ideia executada. Se ela está no papel, ela pode ser linda, maravilhosa. Mas, se ela não for executada, ela não tem valor nenhum. E como era corretora em 2015? Afinal, eu estou falando um monte de coisa que eu aprendi, mas como que eu mudei toda a corretora para entrar nessa nova realidade de mundo digital, a revolução 4.0? Bom, a corretora em 2015, como todo mundo já conhece, tinha um Excel, na verdade, alguns Excels, muitos e-mails, e todos os e-mails ficavam arquivados na máquina, o que era um erro, vou até completar, de baixa confiabilidade da infraestrutura tecnológica, porque quando a máquina quebrava, já era, perdeu histórico, e acho que todo mundo aqui, se não passou, tenho certeza que todo mundo já passou por isso. Existia também o Alzheimer corporativo, que eu gosto de brincar, que é perda de memória a curto prazo. Ou seja, o funcionário faltou, teve uma licença médica, ele teve algum problema, ou ele foi demitido. Eu não sei o que acontecia. E isso é super crítico quando, por exemplo, você está tratando de um sinistro, está dando uma continuidade em uma renovação, porque se ele ficasse três dias afastado, era capaz de eu perder a renovação daquele funcionário que estava trabalhando. O relacionamento também era mais transacional, era reativo, o site era antigo e não era responsivo. Então, esses eram os principais problemas que a gente tinha que atacar naqueles momentos. E aí, com isso tudo, eu resolvi testar. Porque, justamente o que eu já tinha falado antes, eu acredito muito que a gente tem que testar, tem que errar, tem que conhecer, para saber o que a gente vai ser daqui para frente, como a gente vai crescer daqui para frente. Então, eu testei vários CRMs, eu testei vários sistemas de gestão, eu testei sistemas que são totalmente alheios a seguros, como, por exemplo, o Zendesk, que é para abrir ticket de suporte, para tratar sinistro. E eu tentei construir, com tudo o que eu fui testando, uma solução que se enquadrasse melhor. E, com isso tudo, a gente mudou um pouquinho a corretora. Em 2015, primeiro, a gente começou a trabalhar segurança. Então, lá em 2015, eu já estava preocupado com como a gente lidava com os dados dos clientes. Naquela época, a gente tinha algumas coisas, como, por exemplo, senha padrão para todos os usuários, e uma senha única não criava usuário na seguradora. Tudo bem, tem segurador que até hoje não tem essa opção. Aí não tem como fugir. Mas, no geral, eu tinha... A partir de 2015, todo mundo que estava na corretora tinha o usuário próprio. Fazia o que estava dentro do usuário, e eu conseguia ter rastreadibilidade. Além disso, garantia a segurança, então, se perdia a senha de alguém, não era uma senha de administradora, não tinha problema com comissão e nem nada disso. Migrei toda a parte de computador para a Apple, que pode parecer uma loucura no começo, porque é um custo muito alto, mas me resolveu um problema gigantesco, que era confiabilidade e segurança. Porque eu comecei a gastar muito menos com software de segurança, muito menos com Firewall, muito menos com algumas coisas, e eu tenho os computadores rodando até hoje, sem nenhum problema, e sem dar manutenção. Os funcionários se adaptaram rápido, e reduziu muito o meu custo de suporte. Em 2016, a gente começou a implantar controles na corretora, o que também teve um ganho absurdo. Trocamos o sistema de e-mail, e começamos a disparar e-mail marketing, começamos a falar com os clientes, começamos a oferecer produtos. Migramos toda a plataforma de e-mail, que era arquivada em um local, para o G Suite. Então, a gente tinha os e-mails, todos os e-mails, tinha grupos de e-mail, mudou totalmente a forma como a gente trabalha, com e-mail, colaboração, drive e tudo mais. Implantamos o CRM, na época a gente começou com o que chamava Bitrix24, e migrou depois para o Pipe Drive. E começamos a trabalhar também em inbound. Em 2017, a gente migrou para o marketing digital, efetivamente, não só inbound, mas outbound, começou a fazer algumas ações ativas. Comecei com um novo site, criou muito trabalho para entender qual que é, como que o cliente chega no site, onde ele vai conseguir encontrar o conteúdo que ele precisa, e configurar de uma forma fácil o site. Então, em 2017, a gente fez isso. Em 2018, eu refiz o site inteiro, por um motivo muito simples, o meu site foi atacado por uma falha do WordPress. E, simplesmente, eu descubro, com um cliente me ligando, eu falo, eu estou tentando acessar o site, ele sumiu. E aí, do dia para a noite, eu tive que arranjar um novo site. Dessa vez, uma plataforma global, totalmente diferente. Começamos a trabalhar campanhas específicas, a gente começou com uma campanha de, e a rede de equipamentos portáteis. Em uma semana, com 220 reais de verbo, a gente fez 2.200 cliques e 500 leads. Ou seja, nesse momento, pode parecer um feito muito importante, mas, ao mesmo tempo, eu não estava preparado para 500 leads. Demorou quase um mês para eu conseguir contatar todo mundo, depois de várias tentativas. Claro, consegui fechar negócio, mas a gente não foi tão efetivo e a gente teve problemas na execução. Além disso, implantamos o chatbot, um chatbot bem básico, mas que trouxe um ganho, porque o cliente entra lá, se a gente não está em horário de atendimento, ele sabe falar com a gente, e a gente recebe depois o lead. 2019 veio um momento de transição para um novo sistema de gestão, porque a gente tem uma gestão que era muito mais focada no cliente, e até agora eu não vejo no mercado um sistema que seja tão focado no cliente, mas sim em processo. Então, a gente ainda continua com alguns sistemas ligados a ele para garantir que a gente está entregando o melhor resultado para o cliente, e não para o processo ou para a seguradora. Então, hoje, essa é um pouquinho da carinha do que a gente tem lá dentro. Como vocês podem ver, tem muitos sistemas. A gente tem o Pipedrive de CRM, a gente tem o HubSpot, focado em marketing digital e chatbot, toda a nossa infraestrutura é Apple, disparo de e-mail marketing com o MailChimp, Inbound com o Landing Page, e-mail marketing, regra de comunicação com o RD Station, o G Suite também focado bem na parte de drive e e-mail, o Quiver na parte de gestão, que trouxe um ganho de acompanhamento de comissão, principalmente, um acompanhamento financeiro, que foi muito importante. Plataformas de automação, eu não sei se vocês conhecem o Automate AI ou o Zapper, mas eles integram muitos desses sistemas, então eu não preciso ter, pagar licenças caríssimas, que eu vou ter uma base de dados própria, e eles começam a convergir e começar a se conversar. O Canva, que inclusive é um sistema que foi invadido recentemente, perdeu contas de 300, nem sei quantas milhões de pessoas. E o Squarespace, que é a nossa nova plataforma de site, o que trouxe um ganho absurdo, e só de começar a trabalhar nessa plataforma, a gente começou a mudar a nossa forma de trabalhar o SEO, e a gente começou, praticamente, multiplicou por 10 o nosso tráfego e o nosso tráfego orgânico, não o pago. Além disso, fora Office, WhatsApp, Facebook, sistema de seguradora, que isso não é inerente a qualquer corretora. E aí eu preparei também um slide que eu acho que é bem importante a gente falar, que é o que eu devo considerar para mudar, para realizar essa mudança na minha corretora. Eu acho que, primeiro, você tem que pensar, o cliente vai ganhar com essa mudança? Será que ele vai ter um ganho expressivo em eu mudar um sistema? Será que ele vai ter um ganho expressivo se eu mudar o processo? ou será que é mais fácil eu deixar o processo do jeito que está? Ou o processo mais simplificado? O processo em si vai ter ganho? O processo vai melhorar? Ou será que eu preciso realmente deixar o processo mais simples? Obviamente, todo mundo precisa deixar o processo mais simples possível, respeitando a burocracia. E qual o impacto que isso vai causar na minha operação? Adianta eu simplificar o tempo do cliente em um minuto e eu aumentar o tempo no meu back-office em uma hora? Será que eu tenho dinheiro para gastar com isso? Será que isso vai importar na minha verba? Será que os funcionários vão conseguir adaptar essa mudança? E o tempo e custo obviamente é muito relativo, mas você precisa começar a mapear isso para você conseguir tomar essas decisões. E para quem ouviu tudo isso, se ainda não mudou nada, eu só posso dizer uma coisa. Corra. Corra porque se você não fez, os seus concorrentes estão fazendo. Então, comece a pensar de forma digital e pensar em cliente no primeiro lugar. E aí, quem não sabe por onde começar, eu preparei também um slide que fala por onde eu começo. De uma forma rápida, barata, mas que faz muito efeito na sua operação. Migrar para um G Suite, um Outlook.com, é o mínimo. Mesmo que seja com uma conta, você vai pagar 5 dólares na conta, mas você vai conseguir ter um ganho expressivo em questão de conectividade e ter disponibilidade para falar com seus clientes e ter o e-mail na ponta, no seu celular. O HubSpot é um CRM gratuito tanto ele quanto o Bitrix24. E isso vai fazer uma diferença muito importante no seu relacionamento com o cliente. O HubSpot, em específico, ele começa a mapear e-mail e você não vai pagar nada por isso. Você vai ter uma linha do tempo do cliente. Colocar um sistema mínimo de gestão, seja o SegFi, Quiver One, Teleport, o que quer que seja, que você vai gastar menos de R$99 por mês e você vai ter um ganho na parte de acompanhamento de comissão, a parte financeira, que é expressivo e acompanhamento de emissão. E, obviamente, se você tem auto-multicálculo, não tem mais como trabalhar sem multicálculo. WhatsApp Business, obrigatório para todo mundo que está no mercado por um motivo muito simples. Se você tiver um WhatsApp normal e estiver usando como business, você pode ser suspenso. E um site minimamente viável e irresponsível. Se você não vai pagar uma agência R$3 mil para fazer um site novo, entra no Wix ou entra no próprio Squarespace e começa a ter um site responsivo e digital e focado no seu cliente. E essas são minhas palavras. O Vitor vai falar algumas coisas um pouco além do que eu falei. E se alguém quiser anotar meus contatos, fique à vontade. Obrigado. Maravilha, Francisco. Obrigado. Quero, antes de mais nada, lembrar, eu tenho certeza que várias pessoas já têm alguns pontos aí de curiosidade e as perguntas devem ser encaminhadas pelo telefone que foi informado antes. Francisco mencionou há pouco, Vitor, que os concorrentes deveriam, se não estão fazendo isso, fazer porque os concorrentes estão fazendo isso. Já está claro que vocês têm uma boa amizade, que vocês têm uma ótima sintonia. Vocês são concorrentes, Vitor? Como é que é? É... Ótima pergunta. Não sei. É assim, a gente está em cidades diferentes, isso facilita. Mas, indiferente do que fosse pela amizade, eu acho que a gente não enxerga dessa forma. A gente enxerga como... Como foi a palavra que você me falou? Colaboração. Colaboração. Isso. A gente está sempre colaborando com o outro porque a gente está se falando pelo menos duas vezes por semana e teve coisas que eu vou apresentar que vai convergir com ele porque, na verdade, depois que ele me falou, eu comecei a usar, sabe? E teve coisas que ele está usando agora, sistema que fui eu que apresentei para ele. Então, acho que essa troca é importantíssima. Então, se você tem algum concorrente aí, algum parceiro que você pode trocar informação, você tem que usar isso com frequência. Com certeza. Aliás, esqueci de falar que a MISP é focada totalmente fora de auto. A gente trabalha com benefícios, empresarial focado em incêndio e RC. Ou seja... E a nossa, a minha corretora, é totalmente focada em automóvel. Na verdade, não é focada, né? A gente está há 27 anos... É um histórico. E a coisa vem acontecendo, a gente vem tentando tirar a dependência, mas a gente é... Duas corretoras bem diferentes até na produção. E mesmo assim, a gente está trocando informação o tempo todo. Vamos lá. Fica à vontade aí para a sua apresentação. Vocês entenderam por que eu troco ideia com ele sobre sistema, né? Você viu a quantidade de coisa que ele fala e a gente está sempre falando aqui. Ele falou do site WordPress foi invadido. O meu site é WordPress. Então, assim, não tem fórmula mágica, sabe? O importante, eu acho que, é apresentar aqui e começar a fazer alguma coisa. Não dá para ficar sentado e fazendo a mesma coisa. Até, o Francisco sabe bem, para me apresentar aqui, para mim é uma quebra de paradigma. Porque eu não tenho facilidade muito para falar em público. O meu negócio é o dia a dia na corretora, é vender, é fazer gestão, cuidar de funcionário. Mas, cara, não dá mais para ficar parado. Então, isso aqui vai me ajudar também, vai acrescentar. Eu vou me apresentar, eu vou mostrar o que eu estou fazendo. Sabe? Então, é mais fácil para a gente. Pô, eu faço isso todo dia, está dando certo, minha produção está indo bem, por que mudar? É porque a hora que a onda vier, foi o que a gente, o exemplo que o Milker deu, é, você vê uma imagem, tem lá, aquele surfista de grandes ondas, e tem o jet ski puxando. Aí você fala, pô, quem que é a seguradora, quem que é o corretor? Você não sabe. mas o mercado é a onda gigante, está vindo por trás e vai passar por cima. Você entendeu? Esse exemplo que ele deu foi perfeito. Sabe? Então, um exemplo com o mar. Então, eu volto e meio mentalizo aquela onda gigante, que é o mercado, e nós temos o tempo que lidar com isso. Quanto mais cedo você começar, mais você vai estar pronto. Então, eu vou mostrar o que eu faço, que algumas coisas convergem, outras coisas são totalmente diferentes do Francisco, até por causa do produto. Vamos lá. Me apresentar, eu sou o Vitor Gasparito Bezerra, 34 anos, formado em administração, pós-graduado na Fundação Getúlio Vargas, sou corretor desde 2008, e hoje eu sou o diretor comercial da nossa corretora. Só um briefing rápido da corretora. A corretora foi fundada em 92, pelo meu pai, Paulo Bezerra. A gente é uma empresa basicamente familiar, quatro membros da família, mais nove colaboradores, somos uma corretora varejista, no final eu falo que eu quero perder dependência do automóvel, então, varejista, com 65% da minha produção no automóvel, e a gente tem hoje mais ou menos 2.200 clientes ativos. Eu estou localizado na cidade de Maringá, que é no norte do Paraná, e tem uma população de 420 mil habitantes, mais ou menos. Eu comecei na corretora um pouco diferente do Francisco, o Francisco foi para a GE, para outras empresas, eu só trabalhei na corretora, não fiz outra coisa da minha vida, então, com 14 anos, eu comecei a arquivar protocolo de pagamento, que a gente estava conversando, o Francisco nem sabe o que era na época, arquivei muita proposta, muita pólice, quando eu fiz os oito anos, cresci na corretora, virei office boy da corretora, atendi sinistro, e só depois dos seis, sete anos mais ou menos, que eu fui entrar na área de vendas na corretora. E meu pai, no começo, a corretora foi muito difícil, não engrenava, não ia, então, ele falava, filho, você tem que ser médico, então, vai fazer medicina, vai fazer outra coisa, corretor de seguros não dá dinheiro não, isso aí, o pai está só aqui ralando, e tal, mas eu insisti, estou aqui, depois de 20 anos, continuo como corretor. Aqui eu acho que, não sei se tem muito filho de corretora, ou corretor querendo colocar o filho dentro da corretora, a transição para eu virar o gestor hoje, hoje meu pai não fica mais na corretora, ele trabalha de casa, ele tem uma vida muito mais tranquila, a transição não foi fácil, teve muita briga, teve muito choro, teve muita coisa boa, mas a família sempre passou por cima, e isso é importantíssimo falar. Mas teve sempre um choque de geração muito forte, até para falar, a minha história do Francisco é diferente, porque o Francisco, o pai dele faleceu, então ele teve que assumir, é uma transição mais forçada, não teve muita, o meu foi mais todo dia, estava lá junto, meu pai passando, bem diferente, mas o choque de geração sempre foi muito forte, então eu queria algumas coisas que meu pai não queria, meu pai às vezes entendia, mas falava, filho, vai gastar isso agora, mas a coisa avançou muito bem, e eu sempre entendi que tecnologia tinha que fazer parte da corretora, então, eu briguei bastante, mas lá em 2008 fiz o primeiro site, bem fraquinho, bem simplesinho, mas tinha um site já, lembro da época que cada computador, o cara cotava aqui, onde você cotou aquele seguro? O cara corria lá no computador do cara, a gente foi lá e instalou um servidor, todas as máquinas, tinha acesso a todos os cálculos, então assim, tecnologia não é só ferramenta, tecnologia também é mentalidade, então a gente sempre tentou ter essa mentalidade, eu principalmente sempre tentei puxar para isso, até em questão de formular, a gente tentava criar já uns PDF, fazer uns procedimentos, sabe, mapear algumas coisas, de forma simples, mas a gente já fazia, mas a transformação, ela veio mesmo, faz uns dois anos, e ela tem três pilares muito fortes, que foi, inicialmente um mapeamento de processo, depois o entendimento, que converge totalmente com o Francisco, foco no cliente, acho que aqui também no evento falou muito disso, e depois investimento nas tecnologias. O mapeamento de processo, até para não querer ser muito técnico, porque eu nem sou muito técnico, foi o seguinte, entendendo da corretora, atender uma ligação, vai ao endosso, isso vai para quem? Se eu perguntava para o funcionário, o cara não sabia, quem que era o cara do endosso? Ah, é uma renovação, como que está organizada essa renovação? Não sabia, qual o procedimento? Aí o vendedor, uma coisa que era forte, a questão dos vendedores, era, o cara pegava, renovava, mas ele não entendia, que depois que ele renovou, não era mais função dele, que ele tinha que passar a proposta para frente, que eu tinha uma pessoa de cadastro, para cuidar da proposta, das pendências, e o cara ficava três semanas, com a proposta em cima da mesa, então, em vez dele focar, que ele tinha que desenvolver venda, ele pegava e ficava com o papel parado por muito tempo, então, assim, o mapeamento de processo serve para você entender, até foi bem legal durante o processo, fazer caixinha mesmo, daqui vai para cá, daqui vai para cá, para você entender a sua operação, e o principal mesmo, foi cada um entender, a sua importância dentro da corretora, e o que ele tinha que fazer, porque não adianta você botar uma ferramenta, pô, um CRM top, mas você não sabe, qual o campo que ele tem que preencher, porque ele não sabe nem o que, o que ele tem que executar, até onde ele vai no processo. Vem quantos dias ele tem para responder, porque SLA, obviamente, é muito importante, mas, tem seguradora que demora 30 dias, para fazer uma cotação, dependendo do ramo. O segundo pilar, em questão de foco do cliente, foi o que o Francisco falou, é tudo perguntar se, no final, tem impacto para o cliente, e, se, tem algum ganho para o cliente. Então, vou falar, que eu troquei de, de sistema de RP, mas, pô, saiu do robô para o web service, tá, mas, faz sentido para o cliente? Faz, por quê? Vai ganhar velocidade, vai ganhar assertividade, então, vale a pena a mudança. Então, o que que agrega, valor? É escutar o cliente, e o que ele falar para você, que agrega valor, você vai seguir, sabe? Lógico, algumas coisas do processo, o cliente não entende, mas, no final, se não tivesse sentido para ele, não tem para você fazer grandes investimentos, como o Francisco falou. Agora, vou falar um pouco das ferramentas, que eu fui investindo. Como, o Francisco também usa, eu uso o Quiver Pro, só que o meu é muito focado, no automóvel. Então, a minha decisão, foi por quê? Cotações e web service. Eu sabia, que era importantíssimo, porque o robô, eu tinha muito problema com erro, com, travava, a cotação não era confiável, tudo, e isso melhorou muito para a gente. Então, os vendedores ganharam muita velocidade. Então, uma cotação que eu passava, às vezes, com, sei lá, duas horas, hoje eu consigo, talvez, passar com uma hora, porque não tem tanto retrabalho, então, o cara começa a ganhar velocidade. O Quiver Pro, ele faz mais automações de processo, então, até no mapeamento de processo, eu percebi que, na hora que eles entregaram o relatório, que 90% dos processos da corretora, eram manuais. Então, se a pessoa não executa, o processo não acontece. E o Quiver conseguiu me ajudar, pelo menos, aí, uns 30%, eu consegui automatizar. ainda tenho lá, 50%, 60% meio manual. Mas, ele conseguiu melhorar bastante isso aí. Importação de propostas, eu tinha uma pessoa que ficava o dia inteiro fazendo importação meio manual, porque não dava certo. Pô, não li o PDF direito e tal. Então, agora, o sistema ganhou, então, ganhou muita agilidade. Uma funcionária que era braçal virou analítica, então, ela me ajuda com relatório, com prospecção, com várias coisas. E uma coisa que eu acho muito interessante, que ele me deu abertura para a integração com outros sistemas. que o sistema anterior que eu tinha, não dava isso. Outra ferramenta que eu contratei, foi junto, lá da mesma empresa, que é o BI, que é a inteligência do negócio. Então, assim, o BI me dá, nas últimas, com uma atualização de 24 horas, como está a minha carteira. Isso aqui, eu acho, para quem tem volume de negócio, espetacular. Você vê tempo, principalmente casos de renovação, eu tive um caso de, estava acompanhando as renovações, e eu percebi que, de uma semana para a outra, a gente teve um aumento de perda de renovação, e a principal justificativa era, fechou o conto corretor. Então, pô, talvez eu demorei há 30 dias para tirar o relatório. E eu, em cinco dias, já consegui ver, acompanhar, chamar a equipe e falar, galera, o que está acontecendo? É desconto? Vocês estão ligando muito em cima da hora? O que está acontecendo? Então, a ferramenta de BI, ela te dá dados, na hora ali. Então, você consegue tomar ações muito mais rápidas. Então, para a gente foi importantíssimo. Você usa a ferramenta... RDA Station. RDA Station. Eu usava o RDA Station, então, estou falando, não tem coisa perfeita, o importante é usar alguma ferramenta. Eu uso o MailerLite, que é uma ferramenta de envio de e-mail. Até para ver uma questão de custo, fala, pô, fazer automação de envio de e-mail, isso é uma ferramenta difícil. MailerLite. Custa R$120,00 por mês. O que eu uso o MailerLite? Cliente acabou de fechar um seguro, manda um e-mail de boas-vindas, falando que a corretora não é só automóvel, cara, eu sou residência, vida, empresa, um monte de produto. Ativação de base. Pô, tem uma base de ex-cliente, que eu queria trazer para casa. Então, pô, vamos mandar. Pô, você fechou, segura em outro lugar, a gente está aqui, não tem esse negócio. Ele falou, como o Francisco falou, o cliente é dono dele mesmo. Não é porque ele não fechou um ano com você, porque essa questão de brigar de comissão, ah, porque o cara é obrigado a pagar 20% de comissão, quem disse? Entendeu? Se ele não enxergar valor, não vai pagar os 20%. Se ele enxergar valor, você vai ganhar 30%. Então, e tem seguros que o cara passou o ano inteiro, e você não só ligou para ele uma vez. Então, o que a gente faz? Manda um e-mail para ele, pô, a gente manda e-mail avisando do IPVA, está na época de pagar, a gente agora está atualizando a data das carteiras de habilitação, avisando que está para vencer sua carteira de habilitação, sabe? Então, e é uma ferramenta totalmente viável, qualquer um pode usar, então não adianta falar que tecnologia, pô, eu tenho uma corretora média, então, não adianta falar, pô, a tecnologia só é de grandes corporações, só minuto, só loja cor, sei lá, segura alta, não, cara, dá para fazer, mais simples, mas dá para fazer. eu também uso o pipe, pipe drive como CRM, e eu uso um pouco diferente do Francisco, eu uso como um pré-venda, no meu caso, no automóvel, a gente sabe que o cara quer, pô, eu quero cortar o seguro do automóvel, tá, eu tenho um Gol, quanto que é mais ou menos? Não, amigo, eu preciso do CPF e tal, então, ao invés de eu passar para o vendedor, é, aquele negócio que está frio, o cara só passou o modelo, não passou, nem o CPF dele, não posso passar o meu CPF, isso fica com uma funcionária, tipo no pré-venda, o meu vendedor hoje, é tubarão, entra para matar, então, ele só vai pegar o lead, a hora que está com todos os dados prontos, se não, ele não vai cotar, então, o CRM me ajuda nisso, ele vai lá dando etapa, pô, esse cara passou tal dado, ele está esquentando, esquentando, a hora que ele está na oportunidade, ele está quente, então, isso ajuda bastante, e é uma, de novo, uma ferramenta, que por usuário, custa 60 reais por mês, totalmente viável, e dá um ganho, e uma facilidade visual muito grande, e outra coisa, que eu uso bastante o Pipedrive, para entender de qual canal que veio aquele lead, então, essa pessoa recebe todos os leads da corretora, veio o Google, veio o Facebook, a gente investe em tudo que é lugar, você manda e-mail, você investe no Google, investe no Facebook, mas de onde veio? Então, ela pergunta, aí, teve uma época que a gente viu que, o que mais estava vindo, já era cliente indicando a gente, porra, se o cliente está me indicando, eu tenho que fazer alguma coisa, a gente transformou essa informação em uma ação, fizemos uma caixinha, com uma carta de agradecimento, uma caixinha, colocamos dentro um chocolate, e estamos mandando para um boy, um chocolate, aquela cartinha e tal, cara, os clientes adoraram, e estão indicando ainda mais, então, assim, também não adianta ter informação, e não transformar isso em nada, porque, é um bando de informação que a gente está tendo, tenta ter, sei lá, você acha que é importante ter 100 informações? Não, você pode ter 10, e pegar essas 10 e ser assertivo. Outra ferramenta que a gente investiu, que é legal, o Francisco falou do WhatsApp Business, mas a gente evoluiu um pouco, a gente pegou uma ferramenta de WhatsApp, que é, ela não é uma API oficial, mas ela é um robô, que é um número para todos os atendentes, então, é uma ferramenta que eu consigo, com um número fixo da corretora, colocar todos os vendedores, eu tenho até uma URI inicial, o cara pergunta, fala, ah, eu quero falar de sinistro, vai, cai direto para o mínimo sinistro, ah, quero falar com parcela, cai, a pessoa cuida de parcela, nessa ferramenta, os funcionários não conseguem xingar, porque trava todas as palavras que são xingamentos, eu consigo transferir uma conversa de um para outro, eu consigo ler a conversa, então, pô, não fechei aquele negócio, então, às vezes, o WhatsApp Business, querendo ou não, o cara vai lá, paga uma conversa, exclui, faz qualquer coisa e tal, ali não tem jeito, o meu funcionário não consegue fazer nada, então, assim, a gente vai lá, vai ler, vai entender, pô, chama o cara, não foi legal a abordagem, vamos mudar, tudo mais, e até a gente, como o Francisco falou, eu também, a gente tenta, acerta e erra, e erra bastante, né, eu tentei colocar um chatbot para fazer venda, não me acertei, então, assim, eu não consegui fazer a propaganda certa, estava pagando caro pelo chatbot, e não estava dando lead, então, eu cancelei, e comecei a fazer um chatbot, que é bem básico, ele faz umas quatro perguntas, quatro, cinco perguntas, é nome, telefone, e-mail, pergunta qual é o produto, e se assegura o novo ou renovação, só, o resto já cai no fluxo do comercial, já vai ligar para o cara, é tete-a-tete, sabe, então, só que assim, nem por isso, eu não deixei de usar uma inteligência artificial, o Watson, até 10 mil interações da IBM, é grátis, então, a gente está usando essa ferramenta, conectei na minha, na ferramenta de WhatsApp, estamos lá devagarzinho, mas estamos usando uma IA, então, porra, inteligência artificial, também coisa de outro mundo, não é, cara, é uma ferramenta fácil, acessível, vamos lá, vamos tentar, vamos tentar fazer, sabe, e a gente está aprendendo, pode ser que ano que vem, a gente vem falar aqui, eu falo, porra, não, não deu nada, mudei tudo, sabe, mas é uma tentativa, então, seguinte, e tudo isso, eu tenho uma estratégia principal, para mim, na corretora, que é, perder, acabar com a dependência do automóvel, então, o automóvel, é um produto importantíssimo, para a gente, tudo, é, sustentou a corretora, quase a vida toda, mas a gente sabe, que se a gente não, fazer diferente, fazer o cross-selling, a gente está, fadado ao insucesso, então, há 3, 4 anos atrás, era 90% das vendas, era o automóvel, e hoje, com o trabalho de cross-selling, trabalho com os vendedores, no dia a dia ali, a gente conseguiu baixar já, para 65%, não diminuindo o automóvel, mas crescendo os outros produtos, tá, essa aqui, é só, uma imagem bonita também, mas é assim, mostrando, a estratégia geral da corretora, porque a gente tem uma estratégia, então, de marketing digital, desde onde vem os nossos leads, quais ferramentas que a gente usa, a gente usa, que tem que gerar conversão, os cálculos que a gente faz de conversão, as indicações de clientes, sucesso, então, assim, é para mostrar que, você tem que investir em tecnologia, tudo, mas é um passo a passo, organiza a sua casa, pensa na sua estratégia, tudo, e depois vai ver, aqui você tem um monte de tecnologia, mas não quer dizer, você tem que sair comprando tudo, e fazer tudo de uma vez só, pega uma, qual o problema, o seu maior problema da corretora? Ah, é esse, é venda, organização nas vendas, porra, o CRM vai me ajudar, então, pega o CRM, e faz ele de começo ao fim, organiza, vê o que ele melhorou, pô, ah, eu queria fazer mais cross-selling, vou usar o e-mail marketing, então, pega uma ferramenta, e dispara, primeira vez, cara, a taxa de abertura de e-mail, em média, o Francisco falou, a dele está alta, está 12%, 17, 17, está altíssima, tem e-mail e-mail que dá 6% de abertura, estão achando que vai mandar o e-mail, vai vender 100 seguros? Não vai, a cada 15 dias, a gente está mandando e-mail, está mudando, muda o título, muda a abordagem, isso aqui deu certo, continua, deu errado, muda, sabe, então, é, mas, basicamente era isso, eu tenho uma frase da minha sala, que eu gosto bastante, coloquei aqui, que, não pare até se orgulhar, e eu digo que eu não parei, porque eu não estou orgulhoso o suficiente ainda, obrigado. Maravilha, tem certas coisas que não há tecnologia que substitua, é uma emoção genuína, é muito legal, obrigado Gustavo, acho que de fato, é um prestígio imenso, o Gustavo, todos nós sabemos quando ele está se desdobrando, e ele está aqui na sala, querendo ouvir esses dois inovadores, quer dizer, é um prestígio muito especial, obrigado Gustavo, e a gente escutou aqui o Francisco e o Vitor aqui, foi curioso para eles começarem, olha, lá em 2015, parece uma data longínqua, então, em 2015, quando eu comecei, poxa vida, já lá se vão quatro anos, mas talvez, quatro longos anos, pois é, mas mesmo sem combinar, o Vitor, acho que concluiu brilhantemente, dizendo que, tudo está em mudança, nesse nosso mercado, nessa nossa busca por tecnologia, tudo vai mudar, e seguirá mudando, e acho que talvez isso é que faz a coisa tão, tão fascinante, tão desafiadora, e como nós já imaginávamos, nós temos aqui algumas perguntas, aqui eu vou passar para vocês, Francisco, por que utilizar o HubSpot e o RD Station, e não somente uma plataforma, vale a pena? Sim, depende, na verdade, de quanto você quer gastar, se você tiver dinheiro para gastar horrores, vai totalmente no HubSpot, não sei quem falou a pergunta, mas, quem mandou, mas o HubSpot, ele é uma ferramenta gratuita, no começo, que vale muito a pena, da parte de gestão de clientes, para chatbot, mas, a partir do momento, que você tem muitos clientes, cadastrados na plataforma, muita interação, você começa a pagar caro, então, a gente tem um meio termo, a gente usa o RD Station, para a landing page, e algumas automações de marketing, e o HubSpot, para fazer alguns outros atendimentos, então, a gente usa um meio termo. Hoje o RD Station tem as duas soluções, se a pessoa preferir, é uma questão de preferência, eu usei, o RD Station tem, a parte de automação de vídeo e-mails, e tem o CRM também, que eles lançaram agora. O CRM é fraco. Eu usei as duas plataformas, e saí, fui para o MailerLite, achei muito mais barato, a agência que cuida para mim, não sou eu que faço, é uma agência, falou, eu faço por um terço do preço, eu falei, ótimo, então, vou trocar. E a parte do CRM, eu comecei a usar a RD Station, não gostei, não gostei, não teve jeito, eu achei visualmente difícil de encontrar informação, falei, cara, eu quero uma ferramenta para facilitar, e está me dando dor de cabeça, então não, aí, que nem no meu caso, eu meguei para o Pipe Drive. Então, eu acho que é um pouco de, é que o jeito que você apresentou, é que uma, ele está falando do HubSpot, é a parte grátis. Se você falar assim, da parte... Não só, é porque o HubSpot, você, a partir do momento que você, por exemplo, tem 10 mil contatos, você já está pagando 500 dólares por mês. Eu tenho uma base de ativação de quase 19 mil contatos, ou seja, de ex-clientes, clientes, não dá. Até aproveitando para falar, a gente foi, estava no evento em Las Vegas, eu, o Francisco, e a gente viu lá uma solução da Salesforce. Falou, vamos ver o que a Salesforce tem para falar, Pô, o Salesforce, para para ouvir, não é? Cara, eles tinham um sistema que a gente saiu e falou, não, acabou, o Brasil chegou lá, nós vamos ligar para o Salesforce, vou vender minha casa, mas eu vou botar esse sistema dentro da corretora. porque eles têm um sistema de inteligência intersocial do Einstein lá nos Estados Unidos, que é um absurdo. O CRM é uma rede social, é uma outra visão, e tipo, é preditivo, ele começa a falar, pô, visão focada no cliente. Visão focada no cliente, é assim, pô, esse cliente tem tendência a tal coisa, posso fazer tal coisa? Cara, ele só pede para você se ele pode fazer tal ação que vai te ajudar a ter menos chance de perder aquela renovação. Então, porra, na hora que eu falei, maravilhoso, cheguei aqui no Brasil e liguei no Salesforce. A menina falou, qual o sistema? Do quê? Do Einstein? Puta merda, não existe, aí legal, não existe sistema do Salesforce como tem nos Estados Unidos e no Brasil. Olha aqui, só para lembrar, quem fez a pergunta foi o Patrick da PLF, você perguntou há pouco. ótima pergunta, Patrick. Eu vou pedir a vocês que acelerem as respostas, porque aqui também está aparecendo a rede social. O Pedro Mota, da FM Corretora, ele percebe que a carteira de clientes pessoa física do escritório está mais velha. Vocês percebem se os jovens estão comprando menos seguro ou comprando de forma diferente? Qual a visão de vocês para novos produtos e novos riscos que fariam os jovens de comprar mais? Você quer começar ou quer comprar? Uma boa pergunta também. Sim, eu diria que, na verdade, primeiro, o dinheiro, querendo ou não, está na mão de pessoas com mais idade, sendo a partir de 25 anos. Eu não vou querer que aquele cara de 18 anos que está juntando fez um consórcio para comprar um carro faça seguro. Mas, ao mesmo tempo, seguro de propriedade tem tendência a cair mundialmente por conta, querendo ou não, da giga economy, da economia, de compartilhamento. Então, para esses casos, vale a pena investir em novos ramos, não ficar no alto no residencial. Então, talvez um seguro de patinete agora que está na moda faça muito sentido para ele. Acho que talvez você já esteja respondendo aqui a próxima pergunta que era da Ana que perguntou quais os outros ramos que vocês acreditam que poderiam se investir para vendas online. Ou que ramos vocês acham que poderia se investir? Você mencionou patinete e algum outro que te ocorra? online, eu vou falar, ainda é muito complicado de falar. A gente vai fazendo tentativas, mas assim, o produto mais aceito hoje online é o viagem. Tanto que você vai estudar o valor do clique do viagem e hoje chega a custar R$25,00 no Google para você pagar um clique. Porque é o produto mais aceito. ao mesmo tempo baixa comissão. Sim. Então, assim, agora, qual é o produto mais procurado? Continua sendo um automóvel online. Porque é o que mais sai. Eu acredito muito que os outros produtos ainda são muito vendidos. Então, você fala assim, ah, você quer vender, ele falou, um produto novo, Cyber, você acha que alguém sai caçando, eu vou fazer um seguro Cyber? Ele não sabe nem a demanda dele. Então, você vai ter que visitar o cara, falar do produto, entender o produto e gerar a necessidade dele. Mas você pode ter uma estratégia digital para produtos de RC, sendo o Cyber, por exemplo, um deles, só que você tem que gerar conteúdo, é uma venda longa, não é uma venda rápida. Você tem que ter uma régua de marketing bem trabalhada, você tem que ter um disparo de marketing, conversão. E quando eu falo de Cyber, eu estou falando que eu vou ter que vender para CIO. Ou seja, é um cara que ele recebe de uma IBM, de qualquer outra companhia, ele recebe o que se chama de white paper. Eu preciso entregar o mesmo nível de material para ele. Eu não posso simplesmente querer que ele se contente com uma apresentação de uma seguradora ou alguma coisa específica. Eu preciso mostrar comparativamente qual é o ganho que ele tem usando aquele seguro, qual é o ganho contratando aquele seguro. Ele sempre quer ver na ponta do lápis quanto ele vai economizar. Mais uma pergunta aqui. Victor, qual é o nome da plataforma Omnichannel que você está usando? AskSack. Eu uso só, basicamente, ela para WhatsApp. Eu não quis integrar tudo porque eu achei que ia complicar muito para os meus funcionários, mas dá para você integrar Telegram, Twitter, e-mail, ele gera protocolo, sabe? Só que daí, eu não gosto do layout, como eu mando e-mail para essa empresa, o layout que fica, eu acho que fica um layout feio, eu prefiro continuar usando a minha ferramenta. Você usa o G Suite, eu uso o Office 365 da Microsoft. Então, eu estou em nuvem também, sabe? Então, não tem risco de perder dado nem nada. Auditoria. É, dá para fazer auditoria e tudo mais. Francisco, como é que foi o crescimento, como foi a evolução da receita da corretora depois de 2015? No geral, a gente teve crescimento do double digit, até porque a gente tem uma carteira que ela tem benefícios, então, eu não consigo eliminar ainda o FX, que seria a variável de inflação, mas o VCMH, no geral, ele cresce double digit. Então, ao mesmo tempo, minha comissão também cresceu assim. Então, todos os anos de 2015, até hoje, eu cresci, alguns anos, 20%, 17%, 15%, ou um pouco mais, um pouco menos. Vocês fazem atendimento 24 horas? vocês usam alguma tecnologia para isso? Chatbot. Não acho que é viável para a corretora colocar alguém para fazer atendimento, a não ser em caso de emergência, o cliente tem uma linha vermelha e, no fim das contas, eu que vou atender. Acho que é o mesmo caso do Vitor. Eu tenho dois chatbots, chatbot do sistema para atender alguma cotação e chatbot mãe, que é minha mãe que fica no telefone quando vai atender sinistro. Então, ela é 24 horas. Minha mãe é uma máquina de vendas e de atendimento. Então, automaticamente, ela pega o celular e já está lá atendendo. É o que eu estou falando. A gente é uma corretora pequena. Você entendeu? Eu não consigo colocar meus colaboradores para trabalhar 24 horas. Não tem como. Para trabalhar 24 horas é só a mãe mesmo. É só a mãe. Não tem jeito. Atender sinistro três da manhã, não é quem nunca. É a mãe. Só esse ser sublime. Com 34 anos, o cara falando que é a mãe. Mas é a realidade. Ela está lá e ela gosta e é assim que funciona. É dividindo um celular que a gente tem de emergência corre na mão dos quadros da família. É assim. Eu quero fazer diferente, mas até hoje eu ainda não consigo. É assim que funciona. Uma outra pergunta. Vocês usaram algum tipo de consultoria para fazer a implantação dessas ferramentas ou vocês foram descobrindo por vocês mesmos? Eu fiz uma consultoria para fazer mapeamento de processo. Então, eu chamei uma empresa e aí a partir dessa consultoria que a gente viu os gaps, os problemas e a gente foi buscar as ferramentas. Mas só que acabou sendo uma decisão mais minha do que a da própria empresa. Você testou, você foi atrás da ferramenta e você colocou lá no ar. Foi o mesmo caso. Eu não usei uma consultoria para mapear o processo, mas eu quis botar a mão na massa porque eu quero saber o que o meu funcionário está sentindo quando ele usa aquilo. Eu quero saber qual é a reação dele quando dá algum problema. Então, eu quero eu passar o que o meu funcionário pode acabar passando para garantir que aquela melhor ferramenta que eu posso encontrar no mercado. Que tecnologia vocês usam para comercializar seguros de vida? Vocês utilizam algum tipo de tecnologia para isso? Algum tipo de ferramenta para venda de seguros de vida? Eu tento fazer cross-selling pelo disparo de e-mail. Então, hoje, a gente pega a lista às vezes fria, então eu pego lá todas as pessoas físicas da corretora que tem automóvel e não tem seguro de vida comigo. Então, eu vou disparar falando algum benefício. Pô, você conhece doenças graves? Você conhece alguma coisa? O cara abriu, pode ser que ele esteja interessado. Então, abriu, aparece lá para mim na ferramenta, eu vejo o nome da pessoa, pego o telefone e vamos atrás. Então, assim, porque o duro é pegar lá 1.700 pessoas físicas e quantos não tem seguro comigo? Pô, 1.200. Então, pegar e ligar um por um. Então, como a gente tenta? A gente tenta dar uma assertividade, que é mandando e-mail e aqueles 6% que abrem a gente tenta ser assertivo nele. Aí eu pego, elimino esses 6% que eu já fui atrás e vou tentar em cima dos 94% com outro e-mail. Aí, é dessa forma. Pelo menos, na minha corretora a gente tenta fazer propaganda online, Facebook, Google para a vida e vem pouco lead. No meu caso, Convert, você fala do e-mail? O e-mail consegue? Consegue. É a melhor. É ir trabalhando principalmente a minha base. Porque eu acho que uma coisa que a gente tenta fazer muito é olhar para fora e não olhar para dentro. Sabe? Então, comprar Google é caro. Sabe? Fazer propaganda no Facebook o tempo todo é caro. Eu tenho para fazer tudo isso aí que ele falou, CEO, essas coisas do site, tudo mais, tem uma agência. É cara a agência também. Sabe? Sendo que a minha base está ali, aquele cliente já confia na gente. Então, a maior dica que eu posso falar é olha para dentro de casa. Olha o seu cliente e vê o que você não ofereceu para ele ainda. Você só falou para ele do alto, você agendou daqui três meses para falar do vida, depois mais três para falar do residência. Na hora que você fala com todos os seus clientes, aí vai para fora. Entendeu? No meu caso, o tempo está esgotado, mas no meu caso é muito mais B2B, então eu trabalho benefícios corporativos e não tanto pessoa física. mas no seu você tem a sua mãe para sinistro, no meu eu tenho a minha mãe para ficar levantando quais são os clientes potenciais. Então, ela lembra fulano de tal é médico, ele trabalha assim, trabalha assado. Então, você tem a sua mãe. Eu acho que na vida é equilíbrio. A gente não tem que ignorar a tecnologia e não esquecer das pessoas. Meu pai está ali todo dia e eu olho para ele hoje e eu consigo entender o que ele quer dizer com isso. Esse carinho com o cliente não vai sumir. Só que é o seguinte, não adianta também ignorar a tecnologia, achar que é só o carinho. Entendeu? A gente precisa das duas coisas. Olha, pessoal, como previsto, quer dizer, a curiosidade é imensa e as perguntas são muitas. Então, eu vou ter que fazer uma última aqui, como nós todos já sabemos, o tempo está esgotado. Eu estou aqui mega orgulhoso porque eu já vi em outros painéis aqui, às vezes, as pessoas, um silêncio danado quando se pedia alguma pergunta. Aqui, ao contrário, estou quase pedindo para o pessoal parar. Quase que o sistema aqui não suportou de tanta curiosidade e tantas perguntas. Então, vou fazer a última aqui, uma pergunta que fizeram aqui. Aliás, eu peço desculpas, eu não identifiquei os que elaboraram a pergunta aqui, mas só para ganhar um pouquinho de velocidade para que todas as perguntas fossem feitas. Então, se eu cometi a delicadeza de não mencionar os autores das perguntas, foi só para não, para ter a certeza que todos seriam respondidos. Então, temos uma pergunta para saber se custa caro implantar o WhatsApp e se a implantação dessas tecnologias ou dessas várias ferramentas reduziu o número de funcionários. Então, se cada um puder responder rapidamente. Você quer falar do WhatsApp? Do WhatsApp, é porque só eu que tenho. WhatsApp Business, né? É, não é o WhatsApp Business, mas é uma ferramenta um pouco diferente. A ferramenta, a implantação foi uns 4 mil reais e eu pago uns 400 reais por mês de mensalidade. Eu não acho tão caro. Só que você tem que ter volume B2C para conseguir compensar essa ferramenta. Para mim, se teve ganho, as ferramentas até respondendo, elas são, eu não diminuí o quadro, mas eu consegui ser, hoje eu tenho mais pessoas focadas em venda e menos burocracia. Então, com a automação do sistema, com hoje, essa, a leitura de PDF, os cálculos mais rápidos, tudo, eu consegui ganhar volume de produção, então a gente cresceu nos últimos 4 meses 10% no faturamento, não em produção. Porque o que eu meço é faturamento. Que lindo, você está produzindo meio milhão a mais e está ganhando 30 mil a menos de comissão. Não é isso. Então, medindo a corretora, a gente teve um ganho nos últimos 4 meses de 10% no faturamento. Então, é porque as pessoas conseguiram focar muito mais na parte de venda e atendimento a cliente do que tanto na parte burocrática. No meu caso, eu deixei, quando as pessoas resolveram sair da corretora ou quando elas foram desligadas, eu deixei de contatar elas para aquela posição. Então, eu tive uma otimização do processo em que eu coloquei pessoas para serem mais comerciais e não cuidar tanto de processo. Então, eu não tenho uma pessoa específica, por exemplo, para sinistro. Porque, como os meus casos são muito B2B, os sinistros, a quantidade é menor, eu tenho um número menor de apólices, mas elas representam muito mais na minha carteira. Bom, senhoras e senhores, queria agradecer a vocês conforme esperado, quer dizer, estava todo mundo muito curioso de saber e eu acho que uma coisa, talvez o principal recado que vocês deram aqui é que mais do que um caminhão de dinheiro, o que é mais do que necessário é uma inquietação, uma curiosidade verdadeira pelas coisas, uma vontade de descobrir o que está além do horizonte. e isso está dentro de qualquer um. Então, eu queria, para encerrar aqui, pedir uma salva de palmas para os nossos palestrantes e, acima de tudo, eu queria pedir uma salva de palmas para quem nos permite sonhar o amanhã. Obrigado, Gustavo.